Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre o reaparecimento de Jean Wyllys. Pois é, o Jean Wyllys reapareceu. Reapareceu no Festival de Berlim. Ele foi prestigiar o seu grande amigo, mais um dos novos ícones dessa nova esquerda que apareceu no Brasil. E que também pode se denominar como essa esquerda PCC, esquerda que é partido da covardia e da canalice. Ou esquerda, pusilânime, covarde e canalha. Porque só faz oposição à distância. Como faz oposição o Jean Wyllys no exterior, supostamente fazer oposição. Porque ninguém tinha visto mais esse rapaz desde o mês de dezembro, quando ele resolveu fugir para o exterior. E se refugiar, supostamente, na Espanha. Dizendo-se perseguido político. Dizendo-se ameaçado de morte. Mas, no entanto, sem apresentar absolutamente nenhuma prova. E renunciando, inclusive, ao mandato. Deixando aqui no Brasil uma série de comentários maldosos sobre a decisão que ele tomou acerca dessa questão que envolve o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro. O atentado ocorreu no mês de setembro. No dia 6 de setembro. Todos se lembram. Foi um atentado à faca que ocorreu em Juiz de Fora. Esse foi um fato lamentável que marcou a campanha presidencial brasileira. Aliás, nunca tinha acontecido um fato como esse. E todos os indícios, até o presente momento, apontam diretamente para o partido do senhor Jean Wyllys. Mas o fato é que ele reapareceu em Berlim. No Festival de Berlim. De acordo com o jornal O Globo. Se beijando na boca com o Wagner Moura. Que é o diretor do filme. Que fala sobre Marighella. O Carlos Marighella. Que foi um grande terrorista. Eles chamam como guerrilheiro urbano. Eles que eu digo os ícones da antiga esquerda. Os terroristas urbanos. Assim denominados pelo regime militar. Pelo governo militar. Ou pela ditadura militar. Porque aqui nós temos várias cognominações para os regimes que aconteceram no Brasil. Então esses terroristas urbanos chamam ditadura militar. Os próprios militares preferem chamar de regime militar. Mas o fato é que o Carlos Marighella era mesmo um terrorista. Porque ele era assaltante. Ele era assassino. Ele era justiceiro dos seus próprios companheiros de luta. E hoje é um filme que é realizado com dinheiro do próprio governo. Então por que é que é uma esquerda pulcilânime e covarde? Porque pega dinheiro do governo brasileiro. Dez milhões de reais da lei Rouanet. A lei Rouanet é uma lei para incentivar a cultura. Para incentivar o que é certo. A ética. Os jovens a fazer o que é correto. A estudar, a produzir, a escolher uma boa profissão para ajudar o país a crescer. E não para incentivar o jovem a cultuar a memória de elementos terroristas. Como Carlos Marighella. Mas é exatamente isso que faz nesse filme sobre Marighella a lei Rouanet. E como já havia feito no próprio livro sobre Marighella. De um autor aí. Eu não vou citar para não propagandear. Mas o livro, o filme é baseado no livro. E ambos financiados pela lei Rouanet. O que é a lei Rouanet? A lei, eles dizem até que o dinheiro vem dos empresários. Mas o dinheiro, ele é proveniente da renúncia fiscal. Porque o empresário, quando ele dá o dinheiro, ele ganha automaticamente um selo. Um selo que permite que deixe de pagar o imposto devido ao governo brasileiro. Portanto, o dinheiro vem do governo brasileiro. E de onde vem o dinheiro dos impostos atribuídos ao governo? Vem do nosso bolso. Vem do bolso de cada cidadão. Portanto, quem está pagando esse filme para fazer culto à memória de um bandido, de um terrorista, somos nós, trabalhadores e pagadores de impostos. Deixa eu mostrar aqui o Juquinha. Porque ele, se não, aqui. Está aqui. Olha ele aqui. Ele gosta, né? De aparecer. Inclusive, de tirar aqui. Vamos ver. Deixa eu só dar uma pausa para organizar o microfone. Então, ele aparece lá no Festival de Berlim. Já botei lá o Juquinha. Tal e qual a margarida. É uma coisa... É uma ignomínia, né? O que é a ignomínia? É aquilo que não se pode cognominar, que não se pode dar nome. Eu, se tiver condições, eu deixo as imagens para você. Se não, eu vou deixar o link da matéria do Jornal O Globo para que você possa ver as fotos. É uma coisa tenebrosa. É uma coisa assombrosa. É uma coisa ridícula. E isso, por amor de Deus, não tem nada, absolutamente nada a ver com sexualidade. É só a postura pública dessas pessoas horrorosas, não é? Tanto desse Wagner Moura, que eu posso até admirar como ator, mas que como pessoa ou personalidade supostamente política, que eu não reconheço, é como eu digo, é o partido da pusilanimidade covarde e canalha. Porque quem faz política, faz política abertamente. Quem emite opinião, emite opinião abertamente. Não vai se esconder no exterior. E não fica pegando dinheiro do governo para fazer oposição contra o país. Porque o que eles estão é falando mal do país. Dizendo-se perseguidos políticos. Perseguidos políticos por quem? E que provas eles apresentam, essas pessoas? O que eu sei até hoje, que foi vítima de um atentado quase fatal, foi o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pelo menos esta prova é cabal, porque ele saiu do hospital outro dia, aliás, esta semana ele saiu do hospital, correndo, inclusive, até o presente momento, risco de vida. Um atentado contra a sua vida foi praticado perante os olhos da própria nação brasileira e esses elementos canalhas ainda hoje dizem que foi uma facada fake. São canalhas e não se pode atribuir outra cognominação a estas figuras. São figuras tenebrosas, figuras do esgoto da política brasileira. E que hoje se escondem por aí, pelo mundo, pagos não sei por quem e não se sabe com que dinheiro. E o Adélio Bispo ainda não disse a sua verdade. E a Polícia Federal, setores da Polícia Federal, insistem em manter essa verdade oculta nos subterrâneos desta situação trágica. Bom, Marighella, Carlos Marighella. Quem foi Carlos Marighella? É a cinebiografia deste suposto guerrilheiro e eu quero dizer para vocês que, como adolescente, em determinado momento, eu também me deixei levar pela biografia desta figura. Mantive lá no meu quarto, quando tinha 16, 17, até os 18 anos de idade, um pôster gigante de Ernesto Guevara de la Serna, o Che Guevara, El Chancho, o porco. Ele dizia assim, Hay que endurecer-se pero sin perder la ternura jamás. Ou seja, pode-se até endurecer, mas não se pode perder a ternura jamás. Grande canalha. Então, o Marighella, ele foi um camarada, filho de uma família pobre, de Salvador, na Bahia. Sete filhos a família tinha, e esse número sete é cabalístico para a esquerda. Mulato, filho de um operário, o senhor Augusto Marighella, imigrante italiano da região da Emília, com a baiana Maria Rita do Nascimento, que era filha de escravos africanos trazidos do Sudão. Nisso, o Wagner Moura, que é o diretor, ele se baseia para usar o ator Seu Jorge como personagem central da trama, lógico, e dizer que o Marighella era negro. E aí o filme ganha uma coloração ficcional exacerbada, exagerada. Porque não há... Na história, ele era mulato, mas não era negro. Absolutamente não era negro. Enfim, ele justifica isso como um aspecto ficcional da sua obra. Mas o Marighella, ele nasceu na capital da Bahia, residiu na Rua do Desterro, na chamada Baixa do Sapateiro, ali no número 9, onde concluiu seu curso primário e secundário. Em 1934, abandonou o curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica e ingressou no PCB, Partido Comunista Brasileiro, e passou a trabalhar permanentemente contra o Brasil e pela instituição de uma ditadura do proletariado. Por quê? Porque se você conhece de política, se você conhece de estatutos e fundamentos desses partidos de esquerda, todos eles são contra eleições. Lá nos estatutos e nos fundamentos desse partido está dizendo que eleições não têm que ser decididas por assembleias organizacionais, orgânicas, das lideranças partidárias, dos pensadores dos partidos, dos líderes proletários, e não pelo povo. Eles excluem o povo das decisões, excluem o sistema democrático, eles são contra a democracia. Então, como é que se vai cultuar a figura e tentar transformar em lenda a figura de um assassino, de um terrorista e de alguém que era contra a democracia? Então, absolutamente, estes são realmente elementos dessa nova esquerda. deveria, sem dúvida, ganhar esta sigla que está muito ligada, organicamente ligada ao terrorismo internacional que se quer fazer hoje contra o Brasil. Quer dizer, Jean Wyllys reaparece e traz em si organicamente a imagem do PCC, o partido da canalice e da covardia. Se você gostou, deixe o seu gostei. Ative as notificações aí, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações através do sininho e não deixa de compartilhar junto com os amigos, com os familiares, para que a gente possa continuar crescendo, ganhando novas inscrições e, evidentemente, ampliando as nossas notificações. Lembrando para você que teremos live neste domingo. Eu gostaria muito de contar com a sua audiência aqui no nosso canal. Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Valeu!